Conectados, vale a pena a gente comprar um celular pensando na câmera macro? Porque o que acontece? Não faz muito tempo as empresas começaram a colocar aí várias câmeras no celular. A gente tem a câmera macro, pra tirar aquelas fotinhos de perto, que é o que eu vou falar nesse vídeo. A principal, que tem um ângulo aí normal, né, a mais tradicional, e uma grande angular, que tem um ângulo maior, distorce ali os cantinhos, as fotos, dá pra você colocar mais pessoas na foto, né. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre a macro, e muitas vezes as empresas acabam colocando uma câmera de 2 megapixels, 5 megapixels, pra câmera macro, né, porque a principal é a mais importante, afinal ela é a principal. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 smartphones e fiz um tiratema. Peguei o Poco M3, um celular que acaba ficando na média menos de mil reais. Eu peguei o Redmi Note 10 Pro e também o Poco F3. O Poco M3 tem uma câmera de 2 megapixels, a câmera macro, né, que é o foco desse vídeo, O Poco F3, ele tem 5 megapixels na câmera macro, e também o mesmo para o Redmi Note 10 Pro. Então o que eu fiz? Tirei fotos com a câmera macro. E o comparativo que eu fiz, foi um comparativo muito simples. Eu tirei uma foto com a câmera principal, e uma foto, o mesmo enquadramento, com uma câmera macro. Para comparar a do Poco M3, que tem 2 megapixels, com as dos outros celulares, E também peguei dois celulares com 5 megapixels, pra gente conseguir perceber se essa diferença de megapixels vale a pena, E se tem aí diferença entre uma mesma câmera de 5 megapixels dentro da mesma fabricante. São dois celulares da mesma fabricante, e que já são aí intermediários, né. Esse aqui é um celular de entrada de 2 megapixels. 2 megapixels, pra eu poder ter um panorama da situação. E já vou ser direto aqui na conclusão. O que eu achei desse comparativo? 2 megapixels no Poco M3, não se justifica. Uma câmera de 2 megapixels, um celular de entrada, dificilmente vai fazer boas fotos. Vale mais a pena você tirar uma foto com o sensor principal, nesse caso de 48 megapixels, E dar um crop, um zoom, pra você recortar, aproximar, porque vai pegar mais detalhes. E se você for postar nas redes sociais, no Instagram, basta você tirar a foto no sensor cheio, Vai dar uma qualidade melhor, vai pegar mais detalhes. E você amplia a foto antes de postar, vai pegar mais detalhes do que você tirar uma foto macro, Com um celular desse aqui. Se é pra colocar uma câmera de 2 megapixels, realmente, pelas fotos que eu fiz com ele, não vale a pena. Porque a câmera macro, a ideia dela é você se aproximar ao máximo de um objeto, de um detalhe, um inseto, um detalhe pequeno. Então eu me aproximei o máximo que eu pude com a câmera principal, pra tirar a foto. E aí eu fiz a foto com a câmera principal, com o foco mais próximo que eu podia ter do celular. Que às vezes nem era tanto. E no caso do Poco M3, realmente ficou bem distante, bem distante mesmo. Da câmera macro do Poco M3, pra câmera macro do Poco F3, Eu percebi que a câmera macro do Poco F3, ele conseguia chegar muito mais perto do que a do Poco M3. Então, além de pegar mais detalhes, de ficar uma foto mais clara, com mais nitidez, Também consegui chegar mais perto. Então, além de trazer mais qualidade, eu consegui focar melhor. E com o Poco F3, eu também consegui escolher onde vai ser o foco da foto. Se vai ser mais pra parte de baixo do objeto que eu quero tirar, mais pra parte de cima. Por exemplo, aqui com o Poco M3, eu tirei uma foto de formigas. Formigas, poderia ser tirada, por exemplo, com a câmera principal do Poco F3. Porque não ficou tão perto, não pegou tanto detalhe, sabe? Só pra abrir um parênteses aqui, ainda assim, o Poco M3, na câmera principal dele, Eu consegui fazer fotos excelentes. É um celular que, pra faixa de preço dele, a câmera principal manda muito bem. E a câmera macro, ela não se justifica e entra nesse aspecto de marketing. Pra empresa acabar vendendo um produto, dando mais destaque pra ele, falando Poxa, é tão barato e ainda tem câmera macro. Mas a câmera macro, nesse caso, realmente não se destaca. Ficou muito claro que o Poco F3 se saiu melhor, e aí isso é esperado. É um celular mais caro, né? Tem o dobro do preço. E aí, então, eu resolvi comparar dois celulares com uma câmera de 5 megapixels. E, é claro, você pode falar Nossa, Neri, mas tem os detalhes de sensor de câmera e tudo mais. O que eu digo é em relação a esses celulares um pouco melhores, os intermediários que vêm com câmera macro. Procura não só o sensor dele. Não precisa procurar o sensor. Procura as fotos que foram feitas, as análises feitas por nós aqui no site. Estão aí pra isso. Você nem precisa se atir tanto a essa especificação, porque dentro da mesma fabricante, mesmo que os celulares tenham o mesmo sensor, ou tenham características muito parecidas, a gente vê que um detalhe pode mudar tudo. A tecnologia de armazenamento pode mudar. Pode mudar também o desempenho do hardware por causa da questão de software aplicado, de atualizações. Porque, nitidamente, o Poco F3 se saiu muito melhor do que o Redmi Note Pro. É sério. Eu realmente fiquei surpreso como... Não que o Redmi Note tenha saído tão mal que ficou atrás do Poco M3, por exemplo. Ele até se saiu bem. Então, olha só. As fotos com o Poco F3 em que eu tirei com a câmera principal e, em seguida, tirei com a câmera macro. Com a câmera macro, eu consegui me aproximar muito. Se eu quisesse fazer a foto que eu fiz com a câmera macro ou aproximada, mesmo que eu utilizasse o sensor cheio aqui, com a qualidade máxima, ainda assim não ficaria do mesmo jeito. Não ficaria tão bacana quanto foi tirar a foto com a macro. Por exemplo, tem essa mosquinha aí. Olha só. A diferença que tem você tirar com a principal e a diferença que tem você tirar com a macro. Então, nesse caso, se justifica. E se justifica muito. Por exemplo, essa foto da abelha também. Então, a gente está vendo câmeras macros cada vez melhores. Então, quando você encontrar dois celulares que têm 5 megapixels, você sabe que já vai começar a ficar uma foto mais interessante, pelo menos no sensor macro. Mas, ainda assim, você tem que dar uma olhada nos exemplos, nas análises de cada celular para ver como o celular se comporta na câmera macro. Até porque, nesse comparativo, ficou muito claro que megapixel não é o único parâmetro que você tem que levar em consideração, ainda que esteja dentro do mesmo ecossistema da mesma fabricante, que aqui, no caso, é a Xiaomi. Então, é isso. Se você estiver procurando por um celular mais intermediário, a partir dos R$ 1.800 a R$ 2.000, a câmera macro começa a ficar interessante, pelo menos aqui dentro do segmento da Xiaomi. Outras empresas, pelos nossos testes também, eu começo a ver isso. Mas, se você estiver procurando um celular de entrada, meu amigo, preste muita atenção na câmera macro. Não leve isso em consideração, tá? No caso do Poco M3, é um celular que tem vários destaques. Ele tem som estéreo, é bom em foto. Apesar de eu estar falando aqui que a câmera macro dele é ruim, a câmera principal dele é muito boa. E, para falar a verdade, foi o Poco F3 que começou a me abrir os olhos aí para o que as câmeras macros podem fazer em celulares e como, em alguns casos, elas não são apenas de marketing. Elas podem sair muito bem, é claro. Se você pegar uma câmera macro e tirar a foto num ambiente que tem bastante luz, bem iluminado, por exemplo, na luz do dia, você vai conseguir fazer fotos realmente boas. Olha, o Poco M3 me decepcionou bastante nesse caso porque, mesmo em condições boas de iluminação, meu foco ainda ficava muito distante e tal. Então, realmente, quando o celular é muito de entrada, as chances são grandes de você se desapontar. Confira as análises antes de comprar. Eu tenho que lembrar vocês também que aqui no canal tem muito vídeo de tecnologia. Eu espero que vocês voltem sempre aqui para conferir os meus vídeos aqui neste canal maravilhoso. E tem também a nossa ferramenta, o nosso testador de cupons e comparador de preços. É uma extensão do Google Chrome, é só baixar e instalar. Conectados, a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho